O modelo de policiamento comunitário já tem mais de duas décadas de teste de funcionamento em vários países do mundo, ele basicamente reflete a necessidade de que você tenha ali uma interação entre polícia e comunidade e dessa forma existe que o policial tenha ali uma interação com o público, pergunte, receba orientação, isso é muito importante para o sucesso desse modelo de policiamento, ou seja, a confiança é a base. Na verdade toda polícia é comunitária, né? E o que acontece? Nós passamos aqui um regime de exceção em questão do Brasil, né? E uma retomada em questão da democracia. Nessa retomada em questão da democracia, logicamente que não só as polícias, mas também principalmente a população e o cidadão, eles buscaram essa polícia que realmente deve existir, uma polícia próxima à comunidade. A Polícia Militar do Estado de São Paulo abraçou como um de seus pilares, buscando soluções para a segurança pública, a polícia comunitária. Nós começamos esse trabalho baseado no sistema Coban, da Polícia Nacional do Japão, uma polícia de proximidade, uma atuação muito mais ouvindo a comunidade, suas dificuldades, seus desafios, no que tange às suas expectativas em relação à polícia. Para a Polícia de São Paulo, a incorporação da filosofia de polícia comunitária significa mudar o pensamento da instituição, mudar o pensamento dos profissionais. As primeiras reuniões, as primeiras investidas em polícia comunitária, principalmente com o apoio da Agência de Cooperação Internacional do Japão e a Agência Brasileira de Cooperação ABC, nós estivemos juntos nessa empreitada buscando o quê? Conhecimentos do Japão e, por sua vez, transmitir esse conhecimento não somente para o Brasil, mas para países na América Latina. O Brasil tem registrado em sua Constituição Federal, como um dos princípios basilares, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Quando nós falamos de acordo de cooperação técnica, nós estamos falando de intercâmbio, intercâmbio de conhecimento. Hemos tenido a oportunidade de viajar ao país do Brasil e eu estive um dos becados no tema de instrutor de polícia comunitária, que é, mais do que tudo, nos dá a metodologia e os instrumentos didácticos para que nós pudéssemos replicar aqui no nosso país com nossos companheiros da Polícia Nacional Civil. Quando a gente está à frente de um grupo, na verdade, a gente não está ensinando, a gente está aprendendo junto, a gente está evoluindo como pessoa, como profissional, e essa troca de experiências com a Polícia da Guatemala foi fantástica. O modelo policial de segurança integral comunitária, conhecido como MOPSIT, em nossa Polícia e em nosso país, de fato, foi um projeto que nasceu aqui na Jefatura de Planificación Estratégica e Desarrollo Institucional. É um projeto que definitivamente nos vai ajudar a melhorar a imagem e a projeção da nossa Polícia para as diferentes comunidades. Não só é um tema quantitativo, não só é de ver se reduzimos ou não os homicídios ou os delitos contra a vida. Há um aspecto qualitativo, não é só ser amigos do vecino, mais que ser amigos, queremos impulsar junto com as comunidades e os líderes comunitários projetos que tenham a visão de melhorar e impactar precisamente na percepção de segurança. A Polícia, em geral, aqui no Guatemala, tem sido vista historicamente com muita desconfiança. Essa mudança de paradigma, ela é muito positiva, criando laços que só podem melhorar tanto a atuação da Polícia como aumentar a confiança da população na atuação dessa mesma Polícia. Como comerciante e também vizinha da colônia, me sinto mais segura. Já não ve a que seja a autoridade como uma pessoa intocável, senão que um pode recurrir a eles amigablemente e eles sempre estão dispostos para um. São nossos amigos, são nossos amigos e a mim me chamou muito a atenção porque está a cargo de uma mulher, a cargo de sua estação e ela tem um interesse, uma facilidade, uma alegria. É de admirar e de felicitar. O projeto melhorou a infraestrutura da Polícia, melhoramos o equipamento da Polícia. Todo esse trabalho que se fez para melhorar as condições em que vivem nossos policiais, tem um impacto. Nós somos povos, nós pertenecemos a determinada comunidade e somos povos. O tema da segurança não é um assunto de policiais, mas é um assunto de trabalho em equipe com toda a comunidade. Há necessidade de políticas públicas bastante fortes, né? Trazendo o quê? Qualidade de vida à sociedade. Toda sociedade que tem qualidade de vida, fatalmente ela terá segurança também. Trazendo o quê? Qualidade de vida. T enjoyment! T你好! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.